O que é que eu queria ser quando fosse crescido? Eu quando era miúdo, quando era muito miúdo mesmo, porque eu não me lembro disso, perguntaram-me o que é que eu queria ser quando fosse crescido. E eu hesitava um bocado e depois olhava para o teto e dizia, que eu queria ser perto. Eu nem sei se se que eu queria ser essa cozinha de uma olhada, mas eu não tenho ninguém de uma olhada. Eu não sei se eu challenges, mas acho que eu vou era mais ouvir uma olhada. Eu não sei se que as suíne, mas, eu não sei se porque era uma olhada sem se queria ter deedeis. Nuno Teutónio Pereira, o homem que queria ser teto, nasce em Lisboa, a 30 de janeiro de 1922, o ano em que Mussolini marcha sobre Roma e conquista o poder. Cresce rodeado de conforto, no seio de uma família feliz. A sua educação é esmerada e dada em casa por nanis e mademoiselles. Filho da alta burguesia de Lisboa, de militantes do integralismo lusitano, mais tarde convictamente convertidos ao salazarismo, a política estava-lhe, como gosta de dizer, na massa do sangue. Uma política conservadora, monárquica e católica. É um rapaz esperto, curioso, porém tímido, a quem o seu pai chamava o mudo. Passa as férias em Almada, na quinta do seu avô, no Cais do Ginjal. Vê passar barcos e dá mergulhos no Tejo. Entra para o Liceu Pedro Nunes, em 32, e tem como colega de carteira Carlos Manuel Ramos, filho do conhecido arquiteto Carlos Ramos, o que será decisivo para a sua futura escolha profissional. Em 1936 é fundada a mocidade portuguesa, ainda não obrigatória, mas Nuno corre em escrever-se e a comprar a farda, repleto de entusiasmo pelos altos ideais de engrandecimento da pátria. E logo a seguir faz uma viagem a Sevilha, para levar ajudas à revolta do general Franco. Em 1939, o ano em que rebenta a Segunda Grande Guerra, entra na Escola de Belas Artes para cursar arquitetura. Pelos seus antecedentes e nome de família, é chamado pelo diretor da escola para ser responsável pela mocidade. Já não aceita. Tem como colegas Manuel Tainha, Alzina de Menezes, Carlos Manuel Ramos e os que ficarão para sempre amigos, Vítor Paula e Costa Martins. Com os colegas alargam-se os seus interesses e as belas artes transformam-no. Em 1942, num gesto rebelde, suprime o aristocrático H. de Teutónio. O serviço militar é para Nuno uma lição sobre injustiça social. Fica impressionada ao dirigir uma recruta de soldados que a nada podiam aspirar. Desse tempo fica o seu óleo à La Van Gogh e belas fotografias. Essa época das maldades para mim foi importantíssima, porque os colegas, houve colegas que me ajudaram a ver muitas coisas, que eu não conhecia, literatura, cinema, artes. Eu mudei profundamente durante esses seis ou sete anos em que tenho curso. Acaba a Grande Guerra. Nuno tinha-se tornado anglófilo e adepto de uma democracia parlamentar e, embora não esteja entre os que saem para a rua a festejar a vitória dos aliados, os apóstolos da doutrina social da Igreja e os acontecimentos mundiais levam-no a uma lenta e subterrânea mudança da direita para a esquerda. A paixão pela arquitetura é cada vez mais forte. Traduz com Costa Martins a carta de Atenas de Corbusier e conhece a surpreendente arquitetura moderna brasileira. Também aqui se vai afastando do tradicionalismo nacional. No primeiro Congresso Nacional de Arquitetura, ainda estudante finalista, apresenta com Costa Martins a tese Habitação Económica e Reajustamento Social, texto já obviamente adepto das premissas sociais do movimento moderno e temperado com uma humanidade de matriz católica. Nesse mesmo ano, começa a trabalhar para a Federação das Habitações Económicas na construção do bairro de Alvalade e aí ficaria até 1972. Em 49, termina o curso de arquitetura com 18 valores. Inscreve-se no Sindicato dos Arquitetos e é construído o seu primeiro projeto aos 27 anos. E aí E aí E aí E aí E aí